Olá, olá meus amigos do canal Plantar é Viver, tudo bem, tudo na paz com vocês? Eu espero que sim, eu conto que esteja tudo bem com vocês e com sua família, meus amigos, se vocês estão aqui é porque vocês querem informação, informação que vocês vão ter aqui é informações de primeiras a respeito dessa pata de elefante, eu tenho dois exemplares aqui, eu tenho um exemplar de mais ou menos 8 a 10 anos que é essa maior e essa menorzinha de 3 a 4 anos, vou falar um pouco sobre ela e dar bastante dicas para vocês, ou seja, quem tiver caneta e papel pode anotar que é bastante informação e vale a pena conferir, hoje a dica é só como cuidar dessa pata de elefante, o nome mais utilizado nos gardens aí é como pata de elefante, ela tem um nome científico, muito difícil de pronunciar, eu não tenho ele aqui, mas eu sei que o nome popular é pata de elefante, que todo mundo conhece e se identifica, é importantíssimo saber e antes de dar qualquer informação para você, que a pata de elefante não é, não é, vou deixar claro, não é uma palmeira, a pata de elefante é isso mesmo, por mais que pareça, tem um aspecto aí de textura semilenhosa, eu vou chegar mais perto, vou fazer uma filmagem da base, da conicidade dela, mas ela não é uma palmeira, é uma planta arbustiva, ela é considerada um arbusto, na verdade essa planta aí cresce e se desenvolve super bem, tanto no vaso, tanto no solo, mas ela não é uma palmeira, ela é um arbusto, está denominado no paisagismo como um arbusto, todos os paisagistas aí, os pessoal dos gardens, das floriculturas que vendem ela, sabem, vendem ela como palmeira, mas ela é um arbusto, não está classificada como palmeira, ela pode alcançar entre 5 a 6 metros de altura na sua fase adulta e em diante, o seu tronco é muito ornamental, geralmente ele é único, sempre tem uma base única para cada planta, existem patas de elefante com duas conicidades, com três conicidades, mas normalmente é com uma, eu vou chegar mais próximos para vocês, ter uma noção aí como é que ela é bonita, é bem desenvolvida, eu vou chegar mais próximo aqui na parte de baixo dela, que é a base, para vocês verem a conicidade que ela tem na parte de cima aí, nessa outra aqui que é menor, que é menor, deve ter mais ou menos aí de 3 a 4 anos, está bem desenvolvida também, falando um pouco aí, ela tem uma base, geralmente um tronco único e dilatada, vocês podem ver aí que parece uma pata realmente de elefante, daí é o nome que se originiza para ela, pata de elefante, o nome mais comum em se encontrado, as suas folhas são muito belas, muito secas, muito desenvolvidas, vocês conseguem perceber aí como é que é, muito bacana, para você ver, muito legal, parece uns fiapinhos, alguns cabelos, a pata de elefante também faz muito sucesso no pajazismo, o pessoal gosta dela, é para dar extremidade dessa base, dessa conicidade que ela tem, ela tem uma exuberância muito bonita na parte de cima aí, vocês podem ver como é que ela está bem bonita, esse cabelo que vai crescendo e desenvolvendo nela, desenvolve a ponto de cair e vai fazendo essa cabeleira nela, de fora a fora, fazendo essa beleza ornamental, que ela consegue trazer para a gente, ela se encaixa perfeitamente em jardins contemporâneos, esses jardins aí que o pessoal utiliza no paisagismo como arte contemporânea, arte desérticas e artes tropicais, eu estou falando aí de bastante informação sobre arte contemporânea e tropicais, isso é porque existem inúmeros tipos de modelos de jardins, os jardins convencionais, com grama em fachada de prédio, fachada de casa, os jardins de inverno que são utilizados dentro de apartamento, dentro de casa, então tem vários tipos de jardim, para arte contemporânea, arte desértica e tropicais, a pata de elefante se atende super bem, se vocês pesquisarem na Google, vocês conseguem perceber a diferença enorme entre um tipo de jardim ou outro, ela quando jovem e conduzida em ambientes externos, interno, ela pode ser muito bem aproveitada dentro dos vasos, elas conseguem ficar dentro de casa, não necessitam muito de luminosidade, a plantação se consegue desenvolver super bem dentro de casa, porém, esse espaço tem que ter um pouco de sol ou de luminosidade, de raios de sol, para que ela consiga fazer seu desenvolvimento entre fotossíntese e a sua clorofila, para ela se manter super verde e sadia, dentro dessas espécies de pata de elefante, até onde eu sei, só existem dois tipos de espécies de pata de elefante, que é considerada uma, que consegue criar as ramificações e frutos, na verdade, são sementes para fazer outras e germinar outras patas de elefante, e tem a macho, que eu sei que não produz, não faz nenhum e nem outro, eu não sei se nenhum desses dois exemplares que eu tenho, se é macho ou fêmea, mas o que eu posso falar sobre eles é exatamente isso, que existe aí dois tipos, que fazem esse contexto aí, dela poder se multiplicar ou não, cuidado valioso também, para a pata de elefante, ela não suporta solo encharcado, o pessoal aí que gosta de aguar bastante essas patas de elefante, acaba perdendo a planta por conta disso, nessa base dela aí, ela faz na sua conicidade, uma quantidade enorme, enorme de absorção de líquido, ela enche esse líquido aí, nessa pata de elefante, faz isso a reserva para os tempos de estiagem, e consegue produzir aí, e ficar sem aguar por bastante tempo, longos períodos aí na estiagem, no tempo seco, então muito cuidado para não jogar água em abundância nessa planta, porque você pode apodrecer, abafar as raízes dela, e acaba, você acaba perdendo uma planta muito bonita, igual essa, independente se ela está no vaso, não pode ter excesso de água para encharcamento, independentemente se ela esteja no solo também, essas duas, esses dois processos aí, acabam danificando demais o desenvolvimento da planta, eu estou agachado, mas eu vou levantar aqui para vocês verem, e perceber o tamanho dessa planta, ela deve ter mais ou menos aqui, um metro e sessenta e cinco, um metro e setenta, e essa outra aqui, mais ou menos uns cinquenta, a sessenta centímetros, o ciclo de vida dela, é um ciclo, é um ciclo contínuo, um ciclo perente, perente é um ciclo vindouro, um ciclo que não tem como eu especificar o tempo de vida de uma planta dessa, um ciclo perente, ela vai desenvolver até uma certa altura, e daí em diante, ela vai criar ramificações aí, e podendo dar outros frutos, floração, que ela consegue fazer esse tipo de floração na parte adulta, igual flores de jardins, nessa planta também, você consegue ver apenas e exclusivamente na fase adulta, ela tem a capacidade de se adaptar em espaço pequeno também, igual elas estão utilizando aí, eu estou utilizando ela em vasos, vocês conseguem ver que ela consegue se adaptar, as raízes dela são bem pequenas, bem fininhas mesmo, bem próximas aí a essa base dela, e aí eu consigo só aguar ela, uma, duas vezes por semana no máximo, que ela não exige muito de água, por fazer essa reserva natural, e consigo usar uma adubação entre osmocote, NPK, farinha de osso ou torta de mamona, e eu faço esse revezamento aí em todo o ano, para ela se desenvolver e se manter verde aí, sobre osmocote, sobre o NPK, sobre a farinha de osso, e sobre a torta de mamona, vocês conseguem pesquisar na Google aí, cada um, processo de cada um, para vocês entenderem, para que serve cada tipo de fertilizante natural aí, ou esse adubo orgânico aí, industrial feito, é nessas empresas que trabalham com nutrição, tem esse osmocote, que é muito conhecido por pessoal que trabalha com orquídea, pessoal que gosta de plantas que faz muito, que gosta que floresce bastante, então a maioria deles aí, eu utilizo esse tal de osmocote aí, que é muito bom, tem bastante nutrição aí para a planta, esse solo, o solo para esse tipo de planta, ele tem que ser rico aí, em nutrientes, então a gente tem material orgânico, a gente tem que ter cuidado, para não faltar para esse tipo de planta, esse tipo de arbusto, essa nutrição, então nós temos quatro tipos aí, muito simples, com preço muito em conta, uma torta de mamona, de um pacote de um quilo, você vai pagar no máximo aí uns sete reais, uma farinha de osso de quinhentas gramas, você paga no máximo uns três reais, então assim, é um valor bem justificado, para você ter uma planta tão bonita, igual essa, e bem robusta, é isso aí, canal Planté Viver, sempre postando novidade para vocês, e eu vou deixar claro aqui, só mais uma questão, sobre a drenagem da água, sobre esse vaso maior, que eu tenho aqui, um cuidado muito grande, que a gente não pode encharcar o solo, para matar uma planta dessa, que é muito bonita, é utilizar aqui, o vaso tem mais ou menos, daqui aqui, 45 centímetros, eu coloco aqui, 15 a 20, na parte de baixo dele, de telha, argila expandida, ou brita, ou terra, ou pedra, para que, quando eu for preencher, de terra, e substrato adubado aqui, quando eu for aguar, fica mais fácil, de existir o dreno, para que a água saia com facilidade, uma vez que você jogou água, para fazer a adubação, para fazer, essa parte de aguar a planta, e a água saiu na extremidade, no orifício, debaixo do vaso, é o suficiente, já pode parar com a, com a, com a, a forma de você aguar, isso é o suficiente, uma vez que saiu no orifício, você pode parar de aguar, e aguar a próxima planta, pular, essa planta, se ela tiver com a terra, bem úmida, água apenas, uma vez por semana, evite fazer, é, é, o fator de aguar ela, mais de uma vez, para que a planta não sofra, é isso aí, canal plantar e viver, sempre postando novidades, para vocês, é isso aí, quem gostou, dá um joinha aí, para ajudar o canal, a se desenvolver, e multiplicar, e postar, mais, vídeos interessantes, para vocês, eu agradeço a todos, que tenham acompanhado, meus vídeos aí, e é isso aí, cada dia da semana, eu vou postando novidades, para isso aí, para vocês, deixa o seu like aí, não, se, esqueça de se inscrever, no canal, que eu estou sempre postando, novidades para vocês, canal plantar e viver, é isso aí, um abraço, e fiquem com Deus, e o e o e e o e e o e o e e o ok, e aí, Legenda Adriana Zanotto